No tag de volta e gurizada mais uma derrota do Grêmio, essa derrota até como eu já tinha falado nas minhas redes sociais, em live né, quando eu fiz a live hoje falando sobre o jogo e reagindo ao jogo eu disse que era um jogo difícil, bem mais difícil que os outros que a gente já tinha jogado até porque a gente tava jogando contra o líder do campeonato, porém surpreendentemente o Grêmio veio fazendo uma partida muito boa, errou alguns gols que não poderia, não poderia errar o Grêmio errou vários gols que não poderia, e cara a bola pune, o futebol pune, a máxima de quem não faz leva, acabou de acontecer cara, acabou de acontecer, Grêmio até os 12 minutos amassando o Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro em sua primeira oportunidade abriu o placar, o Grêmio jogando bem, atacando, cara tava tudo se encaminhando aí pro Grêmio vencer essa partida, o Grêmio tava bem cara, tava muito bem, só que depois do gol se desestabilizou, pegou, pegou psicológico, continuou jogando da mesma forma, não, não foi da mesma forma continuou atacando, criando oportunidades, isso sim, continuou tendo oportunidades, mas não tão efetivas como tava sendo lá nesses 12 primeiros minutos de jogo se o Grêmio tivesse, cara, continuado na mesma frequência ali, acredito que o Grêmio poderia ter sim vencido essa partida, não tô tirando o mérito do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro jogou muita bola, mereceu a vitória, mas o Grêmio tá azarado, fez gol impedido, o cara sim cara, sei lá, meio centímetro, teve pênalti marcado também, que cara, pelo amor de Deus pelo amor de Deus, aquele pênalti marcado, velho, foi pênalti, foi, mas juvenil, não vamos criticar também ele, que é o Borja, né, o Borja não, o Campas, o Campas, mano, fez uma, entrou muito bem hoje, ele tem que ser titular do Grêmio, tem que jogar sempre, 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 Campas é titular do Grêmio, chuta bem pra caramba, Campas é titular do Grêmio, não adianta, precisamos ter Campas no time, fez um golaço hoje, na sua primeira, seu primeiro chute, né, seu primeiro toque na bola, foi um chutaço, que quase resultou ao primeiro gol, e depois fez uma jogada ensaiada ali, com o Douglas Costa e também o Borja, e fez aí o seu gol, e que foi um golaço, pena aí o Grêmio ter sofrido pênalti, ter tomado aí esse segundo gol, que acarretou aí na sua derrota, mas o Grêmio tá com muito azar, o Borja hoje errou alguns gols, que não poderia ter errado, o Borja não poderia ter errado aqueles gols no início do jogo, eu senti falta do Elias no segundo tempo, o Grêmio botou, o Mancini botou o Alisson, botou o Diego Souza, botou o Jonathan Robb, começou a meter atacante, e eu pensei, pelo amor de Deus, cadê o Elias? Cadê o Elias? Pô, cara, já vão esquecer do Elias de novo, já vão esquecer dele de novo, cara, o Grêmio precisando fazer gol pra vencer, e já vão esquecer ele de novo, cara, deixando na reserva, ele tava ali, mano, tava no banco, era só colocar, por que não coloca o Elias? Sabendo que o cara era artilheiro do Brasileirão de aspirantes, joga muito, muito mais que Alisson, que Jonathan Robert, que Diego Souza, que sal Borja, que sal Borja, e não sei se ele não joga mais que o Borja, não sei se ele erraria aqueles gols que o Borja errou hoje, então, cara, o Grêmio tá perdendo por azar e também por mal, por más escolhas do técnico, e não é de hoje, não é de hoje. O Grêmio hoje, entrou já pensando na derrota? O Grêmio em si? Acredito que não, porque entraram muito bem, mas a torcida, uma boa parte, sabia que era um jogo difícil, que era um jogo que, porra, praticamente seria derrota pro Grêmio, era contra o líder do campeonato, mas mesmo assim tava acreditando. Agora temos o Grenal pela frente, esperamos que pelo menos o Grenal, esperamos que pelo menos o Grenal nos venha aí um bom resultado e quem sabe a gente engrene aí belos resultados pra gente se escapar da zona. Tem Grenal, tem Chapecoense, tem Fluminense, tem alguns jogos aí que não são tão difíceis. Dá pro Grêmio Grêmio vencer, dá pro Grêmio pontuar, dá pro Grêmio sair da zona, não está perdido ainda, não desistam do Grêmio e com o Grêmio onde o Grêmio estiver, lembrem-se disso. Beleza? Pois é, dá? É isso aí que eu tenho pra falar hoje pra vocês, não deu, mas em breve vai dar, cara, em breve vai dar, a gente vai ter partidas aí com bons resultados, eu espero, o Grêmio tá conseguindo encaixar aí, tá vindo cada vez melhor assim pra cada jogo e em breve eu vou, mano, eu não ia postar, mas eu vou postar o react também do jogo, tá? Porque foi, mano, foi desesperador, cara, o que aconteceu hoje, foi desesperador. Então eu vou mostrar aí o react e pra quem não acompanha, eu faço lives na buia todos os dias e quando tem jogo do Grêmio, quando é fora e principalmente agora, né, que vai ter os jogos sem torcida, eu vou estar em casa, então eu vou estar fazendo os react aqui em casa mesmo, em live, beleza? Então eu espero vocês sempre na buia.live.notech. Valeu, falou e até o próximo vídeo.